Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da nossa questão 20 sobre o assunto conjuntos da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 20. Um conjunto possui N elementos distintos. Assinale a alternativa que apresenta quantos subconjuntos diferentes com uma quantidade de elementos menor que N pode ser formada a partir desse conjunto. Olha só que pegadinha nós temos nessa questão. Vou criar aqui um conjunto qualquer e vou criar os subconjuntos. Imagina que a gente tem um conjunto A e dentro desse conjunto A nós temos aqui o 1 e o 2. Quantos subconjuntos nós podemos criar tendo apenas dois elementos? Vai ser 2 elevado a N. Então, vai ser 2² correspondendo a quatro subconjuntos. Essa é a quantidade. Quais seriam os subconjuntos aqui do conjunto A? Seria o conjunto vazio, o subconjunto que tem o elemento 1, o subconjunto que tem o elemento 2 e o subconjunto que tem o elemento 1 e o elemento 2. Então, nós temos aqui quatro subconjuntos. Bate certinho com a equação. Olha só qual é a pegadinha da questão. Assinale a alternativa que apresenta quantos subconjuntos diferentes com uma quantidade de elementos subconjuntos menor que N. Pode ser formada a partir desse conjunto. Então, nós vamos ter 2 elevado a N, que é a quantidade de subconjuntos, menos 1, porque eu vou ter que tirar o N. Então, na verdade, ele quer que a gente tire o próprio conjunto. Quando eu coloquei aqui o conjunto A com os elementos 1 e 2, o próprio conjunto A é um subconjunto. A gente considera como subconjunto. Então, quando a gente retira aqui, menor que N, então temos que tirar 1, que é o próprio subconjunto. No caso, a alternativa correta da questão vai ser a letra B e não a letra A. Então, cuidado com essa pegadinha. É um assunto que a banca IBFC gosta de colocar nas provas, a parte teórica de conjuntos e de subconjuntos. Então, vale a pena fazer todas as anotações possíveis para revisar certinho. Eu vejo você na resolução da questão 21.